Alexandre, diz o ditado popular que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você concorda com isso? Então, Bruno, eu não concordo. Eu acho que se você sonha grande, você vai ter que, com certeza, colocar muito mais força no seu sonho. E se você tem um sonho menor, é óbvio que com poucas horas de trabalho você vai conseguir ter uma casa simples, um carro, uma moto, né? Então, se você pretende sonhar grande, saiba que você sim vai ter que trabalhar muito mais do que as outras pessoas. Então, às vezes esse ditado pode ser um mau conselho. Aí você está lá pretendendo, sonhando com uma Ferrari, sonhando em ser uma pessoa bem sucedida e montar a sua empresa e fala, pô, você dá o mesmo trabalho? Por que eu tenho que trabalhar a sábado depois das seis? Por que eu tenho que trabalhar nos finais de semana? Se eu vejo todo mundo fazendo churrasco, é porque essas pessoas, elas sonharam pequeno, os sonhos delas são menores e com certeza elas não vão contar a história que você pretende contar. Então, se você pretende contar uma mega história, se você quer ser um mega empreendedor, se você quer fazer algo, se você quer ser diferente ou se você quer fazer uma marca, né? Uma coisa que você tenha, sei lá, um tempo gigantesco assim de durabilidade, seja uma empresa que passa gerações em gerações, saiba que você vai precisar, então, por 16 horas do seu dia em ação, você vai precisar ter relacionamento, você vai ter cuidados com as escritas, com todas as partes de mídias sociais, seja elas com postagem, com todos os trabalhos que você vem fazendo em termos de redes sociais. É muito importante você saber que se sonhou grande, você também vai ter que gastar muito ou quase todo o seu dia fazendo o grande esforço que é necessário para passar todas as etapas do processo do sucesso até você chegar lá. Então, essa é uma dica muito importante que eu gostaria de deixar para você que está nos assistindo aí. Sonho grande ou sonho pequeno, sim, tem diferença. Se você sonha pequeno, com certeza você gasta menos tempo, você precisa colocar menos energia, mas se você sonhou grande, saiba que sim, você vai ter um exercício muito maior, com muito mais dificuldade e, lógico, como bônus para você ver a vista lá de cima com uma vista que poucos podem ver e com certeza que vale muito a pena.